Muito bem, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Esse amigo aqui nos fala, pastor Nelson Silva, eu venho nesse momento para chamar a sua atenção para o que estará acontecendo neste domingo. Domingo será chamado Domingo da Glória de Deus, onde com certeza você é amigo, você é amigo, principalmente, independente da sua religião, você é católico, você é evangélico, espírita, espiritualista, enfim, é independente do seu credo religioso, porque a palavra de Deus, ela nos afirma no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz assim, estes sinais acompanharão aqueles que creram, ou seja, os sinais de Deus acompanham a vida das pessoas que crêem, que acreditam, independentemente da sua religião. Se você acredita, se você crê no milagre de Deus, a bênção de Deus, ela será derramada na sua vida. Por isso mesmo que neste domingo será o Domingo da Glória de Deus, aonde nós estaremos clamando em prol da sua vida, estaremos clamando para que Deus venha fazer o que o impossível se torne impossível, porque você de repente está me acompanhando através deste vídeo, esta programação, e você, de repente, tudo o que você tem feito até agora tem dado errado. Tudo o que você faz tem andado para trás, mas Deus, Ele quer mudar a história da sua vida. Deus, Ele quer mudar essa situação. Para isso, você precisa se lançar diante de Deus. Para isso, você precisa acreditar, confiar que Deus, Ele pode mudar a sua história. Por isso mesmo que você é meu convidado a neste domingo participar do Domingo da Glória de Deus, aqui na Avenida Livre Malzoni, número 151, bem próximo a você, amigo, você que nos assiste, nos acompanha do centro, do bairro Bíblia, do bairro Centro de Apoio, do bairro Vila União, enfim, do bairro Rodoviário, não importa aonde você esteja neste momento, você pode se dirigir até a nossa igreja, até o templo, sede da Igreja Jesus e Amor, onde nós estaremos clamando ali para uma equipe de fé, ministrando a Palavra de Deus, louvando a Deus e determinando a bênção de Deus na sua vida. Para isso, você precisa tomar uma atitude, você precisa tomar uma atitude de fé, porque quando você tomar essa atitude, meu irmão, com certeza Deus, Ele vai derramar a bênção dEle na sua vida. Então, prepare neste momento, seu coração, você que está me acompanhando, e diz assim, eu vou estar aí na igreja, pastor. Eu estarei aí neste domingo, às 7 horas da noite, clamando a Deus. Você pode ligar neste momento, você pode ligar que eu estarei atendendo você, em nome do Senhor Jesus, através do número 9944-9893, ou 9262-8105, aonde eu estarei atendendo e orando com você, em nome do Senhor Jesus. Mas também, se você preferir, você pode também mandar a sua mensagem, o seu nome, para a oração, para o e-mail que vai aparecer no seu vídeo aí, jailsonsanderson.com, em nome do Senhor Jesus. Porque, com certeza, nós estaremos usando todos estes meios para abençoar a tua vida. Estaremos usando todos estes meios para que o poder de Deus venha a entrar na tua vida, para que você possa mudar esta situação em que você se encontra. Então, não perca o tempo. Ligue, mande o seu e-mail. Esteja conosco, às 7 horas da noite, no domingo da glória de Deus, na igreja Jesus de Amor, na Avenida Lívia Malzoni, número 151, em base de Bíblia, onde eu estarei orando e determinando a bênção de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E aí E aí E aí E aí